Hoje a parada ficou séria, onde realmente eu e Nicolas iremos ver e testar os nossos poderes e colocar em prática tudo que a gente aprendeu sobre o Blocks Fruits até agora. Hoje estamos dando início a uma série de platina aqui no Blocks Fruits. Basicamente, quando você platina um jogo, você simplesmente zera ele diversas vezes. E é mais ou menos isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje. Basicamente, nós vamos ter 30 dias pra gente conseguir conquistar o máximo de objetivos aqui dentro do Blocks Fruits. A gente meio que tem uma lista setada com algumas regras que a gente tem que cumprir. E nesse meio do caminho, a gente tem que despertar todos os estilos de luta, a gente tem que despertar no mínimo 5 frutas e desbloquear todos os restos de coisa que tem por aí pra gente poder desbloquear. E nós teremos 30 dias pra poder fazer isso. Só que tem uma pequena regra, nós vamos ter um tempo limite por dia. Será um total de 6 horas por dia que a gente vai poder fazer isso. Então se alguém passar desse horário, não vai mais poder fazer. Então, Nicolas, eu quero ver se você realmente aprendeu tudo que você podia aprender. Ah, eu aprendi tudo e um pouco mais, viu? Eu aprendi e ainda aprendi como fazer rápido. Ai, vai ficar pra trás fácil. O legal é que, por exemplo, a gente vai ter que tomar decisões diferentes. Porque se o Nicolas, por exemplo, falar assim, ah, eu vou focar em upar, ele pode perder em outras coisas. Porque aqui o critério não é quem vai conseguir simplesmente pegar e levar o máximo primeiro. E sim quem conseguir cumprir os requisitos. Como despertar as frutas, a gente tem que ver ainda qual fruta vai despertar. Qual o estilo de luta, vai pegar primeiro, como que vai... Porque hoje em dia as coisas não é mais fácil igual é antigamente. Eu acredito que esse prazo de 30 dias, não sei se é o suficiente. Gente, eu espero que seja. Eu acho que a gente vai pedir pelo menos uns 5 dias a mais. Porém, tirando isso, vai ficar tudo tranquilo. Sim, sim. Bom, mas ó, tem algumas regras que a gente tem que deixar elas bem escritas. A gente pode usar qualquer tipo de código pra upar, mas a gente não pode gastar Robux. Se alguém der alguma coisa pra gente, for tipo um inscrito a alguma coisa, aí tá valendo. Mas a gente não pode comprar nada. A cada 7 dias, eu e o Nicolas vamos fazer uma batalha. E essa batalha vai tá valendo alguma coisa. Aí, a gente escolhe se a pessoa quer comprar alguma coisa com Robux, o que quer fazer. Mas a cada 7 dias a gente vai ter uma batalha valendo a vida. Então eu posso simplesmente daqui 7 dias ganhar do Nicolas e falar Nicolas, você vai ficar uma semana no segundo mundo. Aí ele tem que se virar, entendeu? Nossa senhora, isso daí vai atrasar. Ah, mas aí tem que ser esperto, né? Tem que ver o que dá pra fazer. Pois bem, Nicolas, estamos dando início. E assim, de vez em quando eu vou aparecer aí pra te encher os pés com o vé. Você pode pedir ajuda pra quem você quiser, tá ligado? Mas no primeiro mundo tá proibida ajuda. Entendeu? Entendi, entendi, entendi sim, entendi sim. Então no primeiro mundo não pode chamar ninguém. No primeiro mundo até... Nem minha própria ajuda. Nem sua própria ajuda. É só você e eu. Não entra mais ninguém nesse servidor. Até a gente ir pro segundo mundo. Combinado? Combinado. Bom, então a partir de agora está iniciando Platina. E vamos ver quem vai conseguir. E... Ah, se inicia o cronômetro. Está valendo. Os primeiros seis horas. Tchau, Nicolas. Então é isso. Vocês ouviram. Eu preciso correr porque eu tenho apenas seis horas pra poder fazer tudo isso. Independente se eu estiver no mesmo horário que o Nicolas ou não. Eu tenho o mesmo tempo que ele. Então assim, ele tem um total de seis horas. E eu já tô querendo fazer algumas artimanhas aqui, tá? Diferente do Nicocô aí, mano. O negócio é o seguinte. Eu quero ganhar isso daqui. Obviamente eu vou fazer de tudo pra poder ganhar. E uma das coisas que eu vou fazer primeiramente é não gastar dobro de XP, mano. Vocês já vão entender o porquê que eu vou fazer isso. Então ó, já juntei aqui os Melianse. E eu já vou fazer o seguinte já. Porque eu não sou bobo. Eu... Tá rolando um evento de confete. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar tudo que esses NPCs. E eu vou pegar confete aqui já. Vou deixar os confetes pegos aqui já. Porque a gente não pode perder tempo. Aqui no primeiro mundo a gente não consegue confete pegando baú. Então eu já vou pegar desses caras aqui. Porque a gente não é bobo, né? Então se eu ficar aqui pegando confete deles. Depois eu vou poder usar esses confetes da melhor maneira possível. E ó, eu já ganhei 12 pontos aqui. Eu vou colocar no soco. E a minha ideia, pra ser bem honesto. Era conseguir comprar uma fruta aqui já, tá? Eu simplesmente queria arrumar a minha primeira fruta mesmo que fosse aquilo. Na verdade poderia ser spin. Mas arrumar 7500 agora não vai ser a coisa mais fácil do mundo, né? Eu posso pegar aqui os baús de prata. Mas pegar 7500 agora aqui rapidão não vai dar muito certo. Eu poderia ficar resetando o servidor. Mas o Nicolas tá aqui. Então eu não vou conseguir fazer isso agora. Depois se ele sair eu posso até tentar fazer. Mas a gente já sabe, né? Hoje a gente tá no primeiro dia. Então ainda vão ter outros 29 dias. Aonde a gente vai tentar fazer tudo aí. Eu ainda não sei as frutas que eu quero despertar. Mas eu preciso correr, né? Se a gente for pensar em mais ou menos dividir as coisas. A gente tem que passar no mínimo 10 dias em cada mundo. Então eu preciso pensar dessa maneira. Eu agora, eu vou focar apenas em upar defesa. Eu vou upar defesa sim. Na verdade eu não sei se eu vou upar defesa não. Vou upar é soco. Vou upar por igual, tá? Eu não vou cometer o erro de ficar upando igual eu fazia das outras vezes, né? Eu vou upar as coisas por igual. Porque depois eu sempre me arrependo quando eu não upo por igual. Então assim, vou colocar igual. Tipo, dividir por 3. Então eu vou colocar 20 agora primeiro no soco. Depois eu vou colocar 20 na vida. E por assim vai, né? Eu só vou conseguir ter os 20 em cada level ali quando eu pegar level 20 na minha conta. Então tá de boa. Aqui level 10 a gente sai. Então eu não tô preocupado. Vou colocar aqui. E agora a gente pode colocar aqui, ó. Na vidola. E pronto. A vida ali no caso é a defesa. Então a gente já sabe mais ou menos as coisas que a gente tem que fazer aqui. E de fato, eu não posso perder pro Nicolas. Lembrando que eu também tenho algumas coisas. Eu na verdade já tenho algumas ideias que vão me dar essa vantagem. E como eu disse, né mano? A gente vai meio que platinar o rolê aqui então, né? A gente vai ter que correr aí muito contra o tempo. Porque eu não sei se 30 dias é tempo suficiente pra gente conseguir terminar todas as coisas do Blocks Fruits. E assim, eu ainda tenho as minhas dúvidas se realmente vai dar pra gente poder fazer tudo, né? Porque se for seguir a lógica aí, a gente tem que até pegar a haki da observação V2. A gente tem que pegar e despertar a raça. Meu Deus do céu, mano. Vai ser um fuso E e uma corrida contra o tempo. Então por enquanto, eu não posso chamar nenhum de vocês pra tá me ajudando. E com certeza, quando eu conseguir, eu já vou chamar. Porque eu não vou ficar perdendo tempo. Eu vou simplesmente focar em fazer as coisas mais difíceis primeiro e as coisas mais absurdas na minha opinião. Então, acho que a gente mais ou menos já sabe qual caminho tem que seguir. E eu já também vou ter que começar logo a girar frutas. Porque eu preciso aumentar o meu estoque. Porque se eu for ter que despertar 5 das frutas que precisam ser despertadas, é mais fácil eu ir pelas frutas que já são garantia, né? Tipo assim, frutas mais fáceis de pegar, como por exemplo a light, a ice, a flame. Eu acho que a flame é a fruta mais barata que a gente consegue despertar. Tem areia também, não posso me esquecer dela. Então assim, provavelmente se a gente puder escolher as frutas que a gente vai despertar, vão ser essas, porque elas são as mais fáceis. E mano, eu queria saber de vocês, qual fruta vocês acham que é melhor a gente começar a pensar a despertar. Ó, eu já vou colocar aqui, ó, mais 5 levels na defesa. E eu não sei se eu já coloco o level em fruta, porque eu não sei se eu já vou conseguir pegar a minha fruta. Olha, eu já tô enfrentando o gorilones aqui. Então, ó, vamos usar as habilidades e tomar cuidado, né? Que já já ele vai usar a habilidade dele, então agora é só o correr. Já usou daqueles piques, eu não vou ficar tomando dano pra isso não. Tô upando divididinho, né? Não vou upar muito espaçado não. Tomar cuidado que ele vai usar a habilidade, acho que ele usou. Beleza. Cara, depois que você começa a entender mais como funciona os padrão dos bosses, mano, você consegue derrotar eles muito de boa. Tipo, o gorilão é um que eu sofri um pouquinho, mas pô, muito de boa. Eu sofria porque eu tomava muito hit desse ataque dele, né? Mas aqui, ó, é só você simplesmente saber a hora certa de usar essas habilidades. Eu só vou conseguir dar mais um ataque e agora ele vai usar a habilidade dele, ó. Simples, mano. Todo NPC tem um tempinho que ele pode usar as habilidades dele. Então, eu acertei. Ele vai usar a habilidade dele agora. E eu ia conseguir fazer sem tomar nenhum hit, velho. Simbora. Tá. Vamos simbora. Beleza. Gorilones. Acho que não vai dar pra tu hoje não, hein? Usou a habilidade. Eu não tô dando tanto dano nele igual eu costumo dar, né? Porque eu já tô acostumado a só ter upado a energia, né? Quando eu tô aqui, tipo, só ter upado o estilo de luta. Então, eu acabo dando muito mais dano e derrotando bem mais tranquilo o gorilão. Então, né? Já vamos lá. Beleza. Derrotamos o aile suave. Bom, nossa, ganhamos quatro leves. E eu sei que daqui a pouco, no exatamente level 30, a gente já pode sair daqui e ir pra próxima ilha. Bom, eu acho que hoje a nossa fruta sai. E eu acabei de chegar na ilha dos piratas. Eu já tenho grana o suficiente pra poder comprar uma fruta lá, caso eu queira. Mas o meu objetivo não é comprar uma fruta lá. Eu quero juntar dinheiro o suficiente pra poder girar uma fruta aleatória. E também vale lembrar que eu vou conseguir girar uma fruta aleatória quando eu pegar level 50. Ou seja, tamo quase aí. Eu poderia até gastar um código de XP, mas eu, sinceramente, eu queria economizar eles. Porque eu não sei quando eu vou ter de novo a oportunidade de gastar o dobro de XP, né? Então, por isso que eu tô tentando segurar o máximo possível. Mas, olha, eu confesso que tô me segurando bastante. Mas, até a gente pegar level 50 ali, pelo menos eu quero manter isso daqui. Bom, vai demorar um pouco mais, mas tudo bem, né? Então, a gente pelo menos tem as habilidades, tem as coisas. Inclusive, aqui eu já consigo meio que pegar o meu primeiro estilo de luta. Só que ele é um pouquinho caro. Eu já poderia partir pra ele, porque além dele tá atualizado, que ele tá com coisas novas, já seria legal, porque a gente já pegaria a maestria com ele. Sendo que cada estilo de luta, a gente vai ter que pegar 300 de maestria pra poder pegar o Super Uma. E 400 de maestria pra pegar o estilo de luta V2 do estilo de luta que a gente escolheu. Então, assim, já seria muito bom a gente fazer isso por agora. E, caramba, esses piratas aqui, ó. Às vezes dá pra sair batendo, rodando neles assim, ó. Mas é meio complicadinho, então eu preciso não arriscar. Mas, ó, acho que a gente vai derrotar... Nossa, essa minha segunda habilidade não tá pegando... Mano, de verdade, dá vontade de a gente simplesmente ficar ali até conseguir o estilo de luta. Bom, vamos lá. Vou continuar aqui e... E agora que a gente tá no level 50, a gente finalmente pode gerar a nossa primeira fruta. E eu espero que seja uma fruta boa, porque isso vai ser o que vai me dar vantagem. Se eu pegar a Light of Lame ou a Ice, tá ótimo. Porque ambas triplas... Como é que fala quando é mais do que? Enfim, todas elas eu consigo despertar. Então já seria muito bom, além de serem logias excelentes. E olha só, mano. Se tudo estiver correto, eu vou girar a minha fruta e vai vir uma fruta muito... É sério que de todas as frutas que poderia me ver uma revive, eu não tô reclamando, né? Mas é uma fruta que simplesmente eu acho que não vai me ajudar muito. Ela pode até me ajudar, mas eu não sei se vai me ajudar o suficiente. Porque ela não é uma fruta logia, né? Ela é uma fruta paramessia. Ela é uma paramessia, né? Não chega a ser uma zoa. Ó! Miam, 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 miam. Pronto. Pelo menos agora a gente tem algum, né? A gente tem a progressão aqui já como ataque. É. Mas pelo menos... Olha, dá dano, hein? Pera, será que eu consigo passar bastante vezes? Eu esqueci como é que a revive fazia tanto tempo que eu não usava ela. Ó, dá pra gente... Ah, não. Eu tenho que mirar no cara. É, senão eu não consigo passar, não. Bom. É, tá ok, tá ok. Vou dizer que tá ok, cara. Pelo menos já é alguma coisa. Ó, a gente pode chegar aqui, ó. Deixa eu já farmar uns pontinhos aqui, ó. Na rebimboca, dá mais um soquinho e passa. Rapaz, três de maestria, hein? Deu bastante maestria. Bom, mas a gente não pode parar. Eu preciso voltar lá pra Ilha dos Piratas e continuar a nossa jornada.